Pacientes do Hospital Universitário de Londrina receberam uma visita inesperada hoje. Um cão da raça Golden Retriever percorreu quartos e corredores, levando alegria para todo mundo. Deitar e rolar com cães e crianças era o sonho da dona Maria, que trabalha no Hospital Universitário. É a quinta vez que a equipe da terapia assistida por animais vem aqui e o desejo se realizou. Eu amo animal, eu gosto muito e criança também. As crianças fazem parte da minha vida e os animais também. Os garotos saíram do quarto e vieram para o saguão brincar com o Shadow, esse cão da raça Golden treinado para a terapia hospitalar. Guilherme, cinco anos, interagiu o tempo todo e fez até um desenho para o novo amigo. Olha aí cachorro, olha o desenho, muito bonito para você. Acostumado aos cães da família, Tiago não esperava encontrar um cachorro para brincar no hospital. Ele é macio, sei de pelo e ele é muito esperto. Alguns pacientes recebem a visita no quarto. José Messias se emocionou. Surpreendi com essa visita desse cachorro. Me deu até vontade mesmo de ter um cachorro desse. Antes da visita, os servidores aqui do HU fazem uma triagem para saber que pacientes podem ou querem receber a visita dos cães. Esta família aqui está se realizando, né? Está matando um pouquinho a saudade de casa e dos animais de estimação. Matando a saudade da Manu? Da Manu. Quem que é a Manu? É uma cachorrinha que eu tenho lá. Ela é muito doce também. Muito... Ela parece que entende de tudo, né? Ela entende de tudo, né? Ela só não fala. A gente acaba de almoçar, ela já vai lá onde está a coleirinha dela para pôr nela para sair, para dar uma caminhada depois do almoço. É muito... O bichinho é muito inteligente. E com o Shadow, deu para brincar um pouquinho também? Ah, deu. Deu para matar a saudade. Só o Shadow dá umas 10 dela, mas... A iniciativa é da Associação de Criadores e Apaixonados pela Raça Golden e tem a participação voluntária de veterinários e adestradores. E aproveitar que eles têm um comportamento previsível, que são cachorros dóceis, nós começamos a fazer essa parceria com a ONG Viver para as Crianças do Hospital do Câncer, com o Sagrada Família e o Hospital Universitário. A gente conseguiu fazer esse trabalho bacana, totalmente voluntário. O resultado da terapia com animais tem sido bom para pacientes e funcionários. Para aquelas pessoas que gostam mesmo de animais, isso vem melhorar, né? A parte física, a parte mental. E isso tudo interfere na melhora dele, na alta mais precoce, hospitalar. A parte física, 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 a